Fala galera! Começando mais um vídeo. Estamos indo ao Guarapuava. Olha o Paranazão aí. Não é Rio Paraná, mas o Paraná, Estado do Paraná. As fazendas aí. Isso aí? Se passa em Pato Branco? 277 BR-277 106, tem rádio aí. 106,16 E o Capivara. Ninguém anda devagar aqui não mano. Vem fazendo ráfimo no asfalto os caras, de tanto que correm. Ah, mas ele vai estar no navio. Acordo para a esquerda e para a direita. De vento e roupa, vai acelerando. Está no Rio Mississippi. Está chegando. Algum lugar deve estar. Desce o dono e depois sobe. Está no Mato Grosso. No Goiás? Está no Goiás? Você está no Goiás é? Você acelera, acelera. Você é do Goiás? Sou de Tobiara. Sou de... Tem que você não quer. ...Guerlândia. Tem que você não quer. O carro já está dando mais de novo. Tuiutaba? As duas cidades com quase o mesmo nome. Tobiara e Tuiutaba. Uma em Minas e outra em Goiás. No Goiás? No Goiás? Você acelera e nunca chega. Tudo bem. Vídeo? Final... Vídeo? Pro que? Movie. Movie filme, né? Vamos só usar um estralando aí. Fazenda Pocanos, cara. Vai na Argentina. Vamos, gastou dinheiro para vir aqui. Aqui. Fazer uma pateta do pai. Sempre veio e nunca foi. Nossa, já foi. Mas na Tripsi? Ele foi, não foi? Lá na Tripsi não. Ele foi nas cataratas, né? Tem foto e tudo lá. Na mala lá guardada, não é? Corrente de prata. Boca de sino. Cabelão grande. Melojão no bus. Brancé do Zóia Azul. Ele falou que uma vez ele foi na Florianópolis. Falou que estava na praia. Daí chegou uns argentinos. Começou a conversar com eles. Tinha quase a mesma idade que eles, os argentinos. Olha lá, eu sou de Buenos Aires. Começou a conversar com eles. E aí depois eles foram para... Novo Hamburgo, eu acho. Ele gostava de viajar, né? Eu achei desde gosto. É para qualquer um não sair de casa e viajar para algum lugar aí, ó. De busão, de trem. Hoje em dia que tem mais acessível. Você vai pegar um avião aí. Mas nos anos 70 que a gente tinha dinheiro para viajar de avião. Só os caras cheios da grana mesmo. Você já desceu de trem de Curitiba até o Porto Paranaguá? Seu Valdião já... Por isso que ele não estava mais nem aí. Nós íamos no lugar e achávamos o mal da hora. Eles não. A gente tinha esse monte de lugar. Fui em Floripa. Passamos perto de Floripa. Aí eu falava. Pensava se arrumar um frete para lá. Mas vai lá. Daqui a pouco o cara põe no frete Brás lá. Para nós pegarmos uma acessão. Aquelas caixas lá. Aquelas caixas que foram para o Rio. Nós encostamos lá e falamos. Vamos lá na praia, pai. Daí nós foi. Depois saiu e vamos. Vamos. Catou mais frete. Mais outros frete. Daí pegou um... De Curitiba para o Rio também. Eram os carrinhos do Arton Senna. Mal da hora, mano. Tava tudo embrulhado. Tá chegando? É. Só uns... 170 quilômetros. É mesmo. É 200, né? 200 e pouco de Curitiba. Eu acho que por lá ia pegar mais vento, né? No carro. Ela tava fazendo aquelas curvas. Ela tava empurrando pro lado, mano. Irati, Guarapuava, Colônia. Maciel. Maciel. É, tudo isso é um maciel, né? Já tá? Não. Já dá pra lá. 60 quilômetros. Um batateiro, batateiro. É, um batateiro. Aqui vem uma gordura. Que coisa fofa aí. Irati. Umas casinhas bonitas, ó. Viver melhor do que os pessoal na cidade grande, né? Só que a rentabilidade financeira não é tão alta. Eita! Achei. Vai embora, mano. Vai embora nesse meio fio aí. Tem um dente aí, vai embora. É. Pode ficar reto, você sai. Vou diminuir. Vou diminuir. Agora baixou. Tem um dente. Sabia que isso daí é um perigo? Se você encostar o carro e o carro topar, eles têm que pagar. Não é culpa sua que você furou o pneu. Você não pagou pra rodar na rodovia, entendeu? Nós vamos ficando por aqui e depois tem mais. Procura nós aí no Facebook, Instagram, Simão Viajante. Tchau.